Vamos falar agora do Atlético novamente aqui, porque o furacão vai pra Venezuela, né? O Robson De Lázaro exatamente está lá no aeroporto e vai falar das novidades no elenco pra jogar contra o Caracas. Fala aí, De Lázaro. Atenção, Robson De Lázaro, em comparência à polícia... Beleza, Kelly, Mauro, ET, voltamos aqui do aeroporto Afonso Pena. Detalhe o seguinte, o Atlético inscreveu dois novos jogadores na Copa Sul-Americana. O atacante Rony e o volante Wellington são os dois inscritos pra essa fase de oitavas de final da competição. Até a fase anterior eram permitidos três trocas, agora são apenas duas trocas. Portanto, Rony e o Wellington foram os escolhidos pela comissão técnica do Atlético, técnico Thiago Nunes, pra fazer parte aí do elenco nessa viagem pra Venezuela. O Atlético deve embarcar com 23 jogadores daqui a pouco, uma viagem bem longa. É um voo fretado especialmente pelo Atlético. Vou até mostrar aqui rapidinho, o Atlético acabou de despachar ali, tava por aqui. Agora aí há pouco o Bolinha, massagista, despachou o material aí de viagem. Inclusive, Bruno, mostra ali pra gente, tá um pouco ali no outro guichê, doações coletadas pelos funcionários do Atlético, algumas doações de necessidades básicas que o Atlético vai colaborar lá. O pessoal se juntou pra colaborar, porque a Venezuela é um país que passa por muitas necessidades no momento. Então, claro, ajudar o próximo também é muito importante. A decolagem vai ser às duas da tarde aqui no Afonso Pena, às seis chega em Manaus, capital do Amazonas, para por um reabastecimento e deve chegar às 10h50 da noite, horário de Brasília, lá em Caracas. Na Venezuela, na quarta, tem o furacão na Sul-Americana contra o Caracas. Voltamos aos estúdios. Boa viagem pro De Lázaro, que vai junto, né, com o elenco do furacão aí até Caracas. Boa viagem. Cara do céu, já é um desafio pro Atlético. O Atlético começa o desafio. Eu sabia que ele ia falar isso. Começa na viagem, começa na viagem já o desafio do Atlético.